Rapaz, então, por incrível que pareça, por incrível que pareça, até eu descobri agora esse negócio interessante, que é, poxa, Caneta Azul, Elvis Presley. Tá ligado o seu microfone? Tá ligado o meu microfone. 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 Bom, agora vamos para tirar... A história da Caneta Azul é aquilo que a gente fala. No Brasil, a gente não faz a tradução da música ao pé da letra, é uma versão. Uma versão, exatamente. Uma versão. Foi exatamente o que foi feito, pegaram o refrão, praticamente, da música, Blupin, né? Blupin, do Elvis Presley. Do Elvis Presley, e foi feita a Caneta Azul em cima disso. Mas foi criativo. É, foi criativo. Produção, toca mais um trechinho de Blupin aí com o Elvis Presley. Só mais um trechinho. Só mais um trechinho para a gente ter uma noção para o pessoal de casa entender. Porque, poxa, como é que pode? E tem ainda mais a polêmica, que a gente vai contar, que eu já pedi para a produção preparar também, da música, a música do Cristiano e Carlos César. Ou é Carlos César e Cristiano? Aí é uma outra história. É Caneta Azul ou Azul Caneta? Aí complicou. Que é a música O Vai e Vem do Carreiro. Bom, mas é basicamente... A letra foi versionada... Versionada... E pegou-se uma música que já estava na cabeça, uma base já conhecida. Sim, sim. É o que dá a entender para a gente que entende de música, é isso, né? Perfeitamente. Temos aí a música já? Já tem, produção? Ah, sim. Vê se a gente consegue tocar mais um trechinho da música Blue Pan com o Elvis Presley, que é a Caneta Azul. A mesma história, a mesma história, o mesmo tema, só que com uma diferença. Na história do Elvis, ele conseguiu encontrar a caneta, né? Exatamente. Com uma diferença. Da mesma forma que aqui falta energia elétrica, nós estamos trabalhando com os nossos geradores, por isso os computadores ainda demorando um pouquinho, mas... Sim, verdade, gente. Teve uma queda de energia agora em pouco, né? Aí deu uma interrompida para quem estava assistindo em casa, né? Mas o gerador de emergência, parabéns, Jovo Amaral. Parabéns. Funcionou a VaptVupt. VaptVupt, você viu? Foi rapidinho, voltou a funcionar e estamos aqui continuando o programa para vocês. É só a memória do computador que demora um pouquinho, né? É, quem vai ter que ler todo o procedimento, aquela coisa toda. Lógico. Bom, vamos lá. Já, produção? Então vamos ver se dá para a gente tocar um trechinho mais de Blue Pen, que é a caneta azul. Falando isso enquanto a gente fala nisso, olha que tristeza, rapaz. Você viu o que o futebol está apresentando? Rapaz, esses dias eu fiquei decepcionado com umas coisas que eu andei vendo aqui. Depois a gente fala da história. Vamos falar sobre isso depois. Solta aí, Blue Pen, caneta azul com Elvis Presley. Tá aí, ó. Caneta azul. É a mesma história, só que com uma diferença. Tá perdida. Tá perdida, loss tá perdida. Também perdi a caneta amarela. Caneta azul. Oh, baby, if you find it. E meu pai? Please bring me back my blue. Yes, I had a pen blue. A história é bem parecida. A história é igual, quase igual. A história é quase igual. Agora, o plágio que tá dando polêmica. É. O plágio que tá dando polêmica. Vamos ouvir agora a introdução da música da dupla Cristiane e Carlos César, gravada em 1984, 85, por aí. A música vai e vem do Carreiro, que a história é a mesma história da música, da música Caneta Azul. Aliás, a história não. A introdução, o playback é o mesmo playback da música. Solta aí. A base, né? A base, a base. Isso. Então, nós vamos tocar o vovô amarela. E eu ainda vou cantar. Você chama ele pra cantar, chama ele pra cantar. Chama o vovô amarela. E eu ainda vou cantar um trecho em cima do playback pro pessoal ver que eu tenho razão. Ai, brincadeira que é mais. Vou cantar um trecho aqui pro pessoal ver. Pra você ver, gente, a música Caneta Azul, ela não estourou só por pura coincidência. Não é só uma mera coincidência. Olha, é justamente o que eu falo. Muita gente, muita gente nem imaginava o que aconteceu. Precisou do departamento de jornalismo da Amaral TV. Com o Adalberto Suzano e com o jornalista Lugo Tupan. Descobrir. Levantar. O assunto e... E esmiuçar o assunto. Levar ele ao conhecimento popular, né? Exato. Outra coisa também que é interessante a gente comentar através disso. Você lembra quando o Tiririca fez a música Florentina? Exatamente. Você lembra que também falaram que era a plágio da música Catarina, daquele trio antigo e tal? Catarina, vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui. E eu não posso mais dormir. Mas sei lá, viu? A história entre Tiririca e esse trio antigo, que eu também não me recordo mais o nome. Aconteceu a mesma polêmica. Falaram que o Tiririca plagiou a música, que o Tiririca fez o quê? Que eles também foram presos e não sei o quê e bababá. Mas bem por aí, bem por aí, é como dizia o velho guerreiro. Nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Frase do grande Chacrinha, é verdade. Agora mostra aí o trechinho, produção. Vai e vem do Carreiro. Ó. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, está gravada com a minha letra. Olha o tom, gente. Caneta azul, está gravada com a minha letra. Olha a música qual que é. Olha a música qual que é. Tá vendo aí? E o pessoal tá comentando. A música vai e vem do Carreiro. A caneta azul é um plágio que foi feito em cima dela. Não é verdade? Em cima da base, né? A base tá aí, gente. Então é por isso que eu falo. Ela não estourou por mera coincidência. É um plágio, um plágio. Isso é considerado, meu... A música, quando ela bate as sete notas, ela bateu as sete notas, ela é considerada plágio. É considerado plágio. Então, eu como músico, como maestro, como produtor, tá aí, ó. Um plágio na cara. Caneta azul, azul caneta, está gravado com a minha letra. Olha lá o tempo do playback, ó. Aumenta um pouquinho, produção. Carreiro bem, na sua estrada está gravada com a minha letra. Tá batendo as sete notas? Se o Carlos César tivesse vivo, que Deus o tenha. E se o Cristiano também tivesse vivo. Isso aí seria um baita processo. Sim. Seria um baita processo. Dava um baita processo isso aí. Mas, aliás, olha, a caneta azul... Tá bom, produção, tá bom, produção, tá bom. Acabou não passando de uma brincadeira, vários artistas gravando, bastante gente gravando, todo mundo pegando uma pequena carona no sucesso. Sim. E aí, o que que deu? E uma brincadeira. Uma brincadeira. Mas você sabe que toda brincadeira, quando é muita bagunça, ela não dura pra sempre. Ah, sim. Sabe como é que eu recebi a caneta azul? É. Alguém colocou lá, eu não sou obrigado a ouvir isso sozinho no WhatsApp. A mesma coisa eu recebi no WhatsApp. Aí depois eu ouvi o João Viola cantando em ritmo de pisadinha. Eu falei, eu não acredito. Aí quando foi, com pouco tempo, trio Parada Dura cantando. Simone e Simone cantando. Simone e Eduardo Costa. Aí eu falei, não, isso é brincadeira, gente. Aí depois que eu ouvi também, sabe quem mais cantando? É. Se eu te contar, você não vai acreditar. Diga. Aí quando eu ouvi Francis Lopes, aí eu falei, não. Aí é demais. É demais. Mas é isso. Oi? Pegaram carona. Não, o próximo é o Hugo Tupan, vai gravar? Não, o Hugo Tupan não. Eu vou dar um prêmio. Eu vou dar um prêmio no programa. Eu vou fazer um desafio agora. Ah. Pagar cerveja. Opa, já gostei. Pra quem conseguir convencer o Vanderlei Souza a cantar Caneta Azul. É, eu também faço isso. Eu dou um prêmio aqui no programa. Eu vou fazer melhor. Eu vou dar um prêmio no programa pra quem conseguir convencer o Vanderlei Souza e o Vovô Amaral cantar em dupla. A Caneta Azul aqui no programa. Eu vou fazer isso. Eu vou dar um prêmio. Eu vou... Olha lá, o Vanderlei já começou a cantar lá. O Vanderlei tá cantando. Não, mas tem que convencer pra fazer o Vovô e o Vanderlei cantar aqui, ó. Mas meu amigo é assim, rapaz. Oferecer o prêmio a todo mundo lá. Ô, meu irmão Adalberto e Suzano, obrigado pela presença, meu irmão. Só tenho que agradecer você ter vindo ficar com a gente nesse programa. Mas eu não quero que você vá embora agora. Daqui a pouco a gente vai voltar pra gente comentar e falar sobre o futebol aqui, meu Deus do céu. Brincadeira, hein? Que vergonha. 4 a 4, Flamengo e... Não, pelo amor de Deus, rapaz. E Corinthians... É praticamente... Corinthians e Palmeiras. É praticamente lanterna com campeão, praticamente. Daqui a pouco a gente vai comentar esse assunto. Vamos botar música na conversa? Vamos que vamos. Vamos trazer essa fera pra cantar no nosso programa? Ele, meu grande amigo, que eu tenho muita admiração. Daqui a pouco eu aberto. Daqui a pouco você volta, vai lá. Esse é Adalberto e Suzano. Vou trazer essa fera pra cantar bonito no nosso programa. Esse grande nome da música brasileira. Meu amigo, que eu tenho uma admiração enorme. Sucesso desde os anos 90. É fera. Só que ele não gosta que fale isso. Sabe que ele tem medo de chamar ele de velho, né? Só que é um belo artista e eu tenho muito carinho. Carlos Antônio, vem pra cá! Pode aplaudir! Ô, rapaz! Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Rapaz, só alegria, né? Só alegria. Essa chuva em São Paulo, pra poder dar mais uma resfriada no calor, né? Bom, rapaz, agora tá um trânsito danado. Pra chegar no programa do Pão, o negócio pegou, né? Eu também cheguei atrasado. Eu comecei o programa atrasado, né? Pra você ver como é que é, né? Mas que bom, né? Mas graças a Deus você tá aqui. Eu quero ver o Carlos Antônio gravar isso aí. Olha, ele falou que quer ver você gravar Caneta Azul. Ele é cantor, eu não sou. Mas o desafio é justamente por isso. Caneta Azul, tava escrito com minha letra. Mas é justamente por isso. É porque você não é o cantor, vovô. Silvaneta vai cantar daqui a pouco Caneta Azul. Por isso que eu desafio. Eu dou um prêmio no programa pra quem convencer. Vanderlei Souza e vovô Amaral cantar Caneta Azul. Eu pago a cerveja do vovô, eu já garanto. Tá garantido. Já tá paga. Já tá paga. Beleza. Vamos cantar? Vamos lá, então. Vamos lá. Carlos Antônio no nosso Sá no Vinílio na TV. Sucesso! Vamos lá. Música bonita. É a sua alegria na sua televisão. Aqui está o telefone. Atenta o telefone, tá tocando. Vem, tá tocando. Fala comigo e vem me encontrar. Música Coloque o seu perfume preferido. Vem de bato vermelho me beijar Vestida numa saia colorida Um riso pra esse rosto enfeitar Um jeito nos cabelos solto ao vento Espero o momento de te encontrar Flor de lixo, meu mundo, meu tesouro Minha menina sapeca, meu vaso de ouro Flor de lixo, estrela da manhã Noite encantada, lua nova, eu sou teu fã Flor de lixo, meu mundo, meu tesouro Minha menina sapeca, meu vaso de ouro Flor de lixo, estrela da manhã Noite encantada, lua nova, eu sou teu fã Amaral TV, a qualidade que você vê Tá tocando Fala comigo e vem me encontrar Coloque o seu perfume preferido Vem de bato vermelho me beijar Vestida numa saia colorida Um riso pra esse rosto enfeitar Um jeito nos cabelos solto ao vento Espero o momento de te encontrar Flor de lixo, meu mundo, meu tesouro Minha menina sapeca, meu vaso de ouro Flor de lixo, estrela da manhã Noite encantada, lua nova, eu sou teu fã Flor de lixo, meu mundo, meu tesouro Minha menina sapeca, meu vaso de ouro Flor de lixo, estrela da manhã Noite encantada, lua nova, eu sou teu fã Canta mais uma, canta mais uma Carlos Antônio, é sucesso! Simba! Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Ei, você que gosta de dançar Pegue a minha mão que eu vou lhe ensinar É um, é dois, um passinho pra cá É fácil de aprender se você se ligar Tá lá, pra cá, mexendo sem parar Alcão de Carlos Antônio, você vai gostar Tá lá, pra cá, mexendo sem parar Comigo ensinando, você vai se ligar Eu vou dançar, eu vou dançar O braga amou Nesse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar O braga amou Nesse ritmo quente que me conquistou É ele, o ídolo do Brasil, Carlos Antônio! É sucesso! Olá! Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô É um, é dois, um passeio pra cá É fácil se aprender se você se ligar Pra lá, pra cá, mexendo sem parar Alfonica, Luz Antônio, você vai gostar Pra lá, pra cá, mexendo sem parar Comigo ensinando você vai se ligar Eu vou dançar, eu vou dançar O brega amor, esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar O brega amor, esse ritmo quente que me conquistou É um, é dois, um passeio pra cá É fácil se aprender se você se ligar É um, é dois, um passeio pra cá É fácil se aprender se você se ligar Eu vou dançar, eu vou dançar O brega amor, esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar O brega amor, esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar O brega amor, esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, rapaz Carlos Antônio Essa música, eu me lembro bem que eu tocava muito essa música no programa só no vinil Na época do rádio, na época do rádio, né? E toquei muito também na discoteca do Cigano, essa música, essa música foi gravada no ano de... Noventa e quatro, pra noventa e cinco ali, né? Noventa e quatro pra noventa e cinco E você, teve um âmbito que você tocou muito também, que é cena de novela Cena de novela, lógico Eu sei o que faço pra ganhar o teu carinho Se for preciso, aprendo até falar inglês Cheguei a pensar que era minha cinderela E tudo acaba, estou sozinho outra vez Meu amor, porque você ao menos não me avisou Essa música... Rapaz, falando nisso eu tenho que dar os parabéns também aqui Aproveitar o espaço do programa pra isso Dar os parabéns aos grandes DJs do Pará Que valorizam as músicas dos verdadeiros artistas da música brasileira, né? Mandar um abraço aqui ao meu grande amigo É o grande pássaro, o pássaro grande Meu amigo Siqueirão, saudade Mandar um abraço especial Estava acompanhando a live dele aqui em São Paulo, né? Lá de Belém do Pará, acompanhando a live E ele tocando o encontro marcado do Carlos Antônio no vinil Ô, rapaz, ele sempre falou, né? É, dar um abraço aqui ao grande Siqueirão Grande abraço, meu amigo Siqueira aí DJ Siqueira e a toda a galera que compõe o Pássaro Grande Grande Siqueirão, saudade Meu carinho especial a vocês Muito obrigado e a todos os DJs do Pará Que toca Hugo Tupan, que toca Carlos Antônio Que toca Cláudio Alexandre, que toca os nossos amigos Grande abraço Da boa música brega A gente tem que agradecer a toda essa turma, né? Porque se não fosse por eles, o que seria da gente, né? Verdade, hein? Carlos Antônio E você está de parabéns Porque hoje o programa está com pessoas bacanas, né? Acabou de chegar o Gilvaneto Gilvaneto, tá aí Gravou, bonequinha linda, estourada aí Está tocando muito Vou pedir para ele cantar ela É? Será que ele trouxe aí? Eu acho que trouxe Pedir para ele cantar ela aí Pronto, coloca aí para ele cantar Será que tem como você cantar a bonequinha linda? Vamos ver, se tiver como a gente dá um jeito, né? Ontem foi um sucesso lá Ele mandou uns alôs lá para Peruíbe, né? Certo E bacana demais, né? Estou sabendo também que vem aqui o Nando Brasil Daqui a pouquinho está por aí Está chegando aí, o pessoal está por aí Está a caminho já Carlos Júnior lá de Recife Braguinha Braguinha lá de Fortaleza Fortaleza, Ceará Rapaz Está chegando, está chegando Um grande abraço aí a toda essa turma bacana E a gente está por aqui, né? Com certeza Isso aí Meu parceiro Carlos Antônio Telefone de contato para quem quiser levar o show Beleza Além de ligar para o meu querido Gutupan, né? Aqui a produção aqui Do Amaral TV Clique de São Paulo para o Mundo Isso aí Você liga também no 11 São Paulo 98388-6862, né? 11 São Paulo Exatamente Também, esse é o da TIM, né? Vamos fazer logo assim, né? Isso Eles não estão pagando o... O Merchan, né? Mas também tem o outro, né? Que é 11, né? 9-68-6147-67 Também entre São Paulo Quer levar Carlos Antônio? Liga para mim, telefone 11 São Paulo 987-29-4063 Leva Carlos Antônio para qualquer parte do Brasil Para fazer o show E eu tenho certeza que vocês vão gostar Porque é um belíssimo show, viu? Agora eu vou para os bastidores lá Ouvir os artistas, né? Rapaz, nós nem gravamos nada aqui E envia pessoal lá em Peruíbe Não, pessoal A gente manda o programa na íntegra depois Só manda o link depois para a galera Agora, quem vai cantar agora? Rapaz, agora eu vou trazer ele Vai trazer ele Vou trazer ele agora Para cantar bonito Gilvaneto? Gilvaneto Rapaz, já preparou bonequinha linda aí? Já, do Gilvaneto? Ele cantou ontem Mas o pessoal está ligado lá em Peruíbe, viu? Que eu ouvi você na sua voz Eu cantei, claro, lá Certo Outro que gravou também Essa música ficou espetacular também Foi o Alexandre Carlos Foi Sucesso Nosso abraço para ele lá em Recife E agora no novo disco aí do Gutupan Está vendo bonequinha linda, viu? Vou gravar também Porque eu gostei da música Eu gosto E quando eu gosto eu gravo É linda demais Eu vou gravar também Vai gravar numa pegada bacana Já está de parabéns Já está liberada Para você Com todo carinho Sucesso logo em todo o Brasil Muitos artistas aí Vamos lá Carlos Antônio, meu irmão Obrigado, sucesso Valeu, eu que agradeço Estamos juntos Agora você vai só apreciar o programa Só assistir Agora eu vou assistir um pouquinho Porque a chuva está parando daqui a pouco A produção já está tudo preparando ali É isso aí Beleza, um grande abraço Valeu, Carlos Antônio Pode aplaudir Esse é fera, gente Esse é fera E quando eu falo para vocês que é fera Não é à toa não Não é à toa que é o ídolo que o Brasil consagrou E é um grande cantor que a gente admira E admira muito, né Eu mesmo tenho um carinho muito especial por essa fera E sempre que ele pode Porque a agenda dele é muito cheia Ele está sempre no nosso programa, né A agenda dele é corrida Ele é complicado, gente Ele é que nem eu Ele é que nem eu Quando eu estou parado com o programa na televisão É porque eu estou viajando com o show Inclusive dia 20 agora Alô Recife Dia 20 de novembro Hugo Tupan chegando aí Meu carinho especial a vocês Povo maravilhoso de Recife Eu estou chegando em Recife e Pernambuco Para poder a gente fazer essa super festa Fazer alguns programas de televisão E divulgar o trabalho, beleza? Mas já vou deixar aqui os programas especiais de Natal e Ano Novo Tudo gravado E assim que a gente sair de Pernambuco no dia 30 Dia 30 a gente segue para Macapá E vai estar lá fazendo alguns eventos também Mandar um abraço ao meu amigo Frank José Que vai estar em Macapá também junto com a gente Fazendo alguns eventos por lá Meu carinho especial E a todos os amigos que fazem parte do nosso esquema, da nossa caravana Vai estar juntinho lá junto com a gente em Macapá Estamos indo para Macapá No dia 30 Aí depois, dia 30 A gente vai passar Natal e Ano Novo por lá Já vai estar tudo certo Aí quando for em março A gente volta para Fortaleza, Ceará e interior E a gente não para Gente, olha, graças a Deus Muito show Muita divulgação Graças a Deus Música nova pegando já em todo o Brasil E a gente tem só que agradecer a vocês Que pedem aos contratantes para levar o nosso show Nosso muito obrigado A vocês de todo o Brasil Que está sempre junto com a gente Fazendo esse esquema legal A galera das TVs Que está sempre abrindo os espaços A gente tem que agradecer Meus amigos da TV Diário Meus amigos da TV Metrópole Meu amigo Tato Júnior Meu amigo Silvino Neves Meu amigo Paulo Roberto Agora também estreando o seu programaço E a toda a galera Meu amigo Magno Enfim, todo esse povo maravilhoso Só tenho mesmo que agradecer Tá bom? Meu muito obrigado E alô meu povo Tô chegando Vamos trazer uma gente bonita Para cantar no nosso programa Esse é fera Esse é sucesso Um dos maiores compositores Que eu já conheci Cristiano Neves gravou música dele Zezinho Barros gravou música dele E ele também já é um cantor consagrado Em todo o Brasil E eu trago com muito carinho Para o nosso programa Ele Gilvaneto Pode aplaudir E aí meu garoto Como é que você tá? Beleza Rapaz E é sempre de uma elegância incrível Obrigado São seus olhos Rapaz Rapaz Isso é que eu acho bonito No programa de televisão Porque televisão é imagem né Televisão é imagem E o artista Ele tem que estar sempre com essa Ele tem que estar sempre bem vestido Olha a elegância A elegância produção Eita rapaz Bacana demais Um abraço para todos os ouvintes né Esse é o grande Gilvaneto Gilvaneto Música nova já preparada para a gente Tá no jeito aí Já tá no jeito Tá na ponta da agulha Eita rapaz Então vamos mexer com o coração do povo Vamos lá Vamos lá Onde foi que eu errei? Vamos lá Gilvaneto No nosso Sano Penil na TV Sucesso É muito fácil pra você Dizer que tudo se acabou Que foi apenas um brinquedo Que de repente se quebrou O que é que eu vou pensar então Quando lembrar que só te amei Fiz tudo por esta paixão Me diga onde eu errei Fiz tudo por esta paixão Me diga onde eu errei Cadê você? Aonde estou E não consigo encontrar Razão nenhuma pra esse amor Tão de repente se acabar Eu sempre quis O seu amor Todinho pra você vivei Acaba logo com essa dor Me diga onde eu errei É show Brasil Onde foi que eu errei? Chicó do Vara Lá em Pará Um abraço Alô Pernambuco É muito fácil pra você Dizer que tudo se acabou Que foi apenas um brinquedo Que de repente se quebrou O que é que eu vou pensar então Quando lembrar que só te amei Fiz tudo por esta paixão Me diga onde eu errei Me diga onde eu errei Fiz tudo por esta paixão Me diga onde eu errei Cadê você? Aonde estou Aonde estou E não consigo encontrar Razão nenhuma pra esse amor Tão de repente se acabar Eu sempre quis O seu amor Estou Todinho pra você Todinho pra você Acaba logo com essa dor Me diga onde eu errei Me diga onde eu errei Fiz tudo por esta paixão Todas as mães Meu primogênito Você é o amor Você é o amor Da minha vida Minha filha segunda Você é tão linda Paixão tão querida Meu filho terceiro Você é a raiz Do meu coração E você caçulinha Minha princesinha Teu castelo é meu coração Vida da minha vida Donos dos sonhos meus É tudo que tenho Aqui na terra Resolvo do céu Foi Deus quem me deu Reusando tanto Sem vocês eu não existo Filhos queridos Obrigado por me amarem Eu sei que não mereço Mas sem vocês Eu simplesmente não existo Alô Brasil Alô Ceará Pernambuco Paraíba Um abraço Silva Prata Divulgações Um abraço João Neto Um abraço Para o Vale do Gê Lá em Diodápolis Mato Grosso do Sul Um abraço A minha família Lá no Pernambuco Serra Talhada São José do Belmonte Vida da minha vida Donos dos sonhos meus É tudo que tenho Aqui na terra Resolvo do céu Foi Deus quem me deu Eu os amo tanto Sem vocês eu não existo Filhos queridos Obrigado por me amarem Eu sei que não mereço Mas sem vocês Eu simplesmente não existo Filhos queridos Obrigado por me amarem Eu sei que não mereço Mas sem vocês Eu simplesmente não existo Eu sei que não mereço Mas sem vocês Eu simplesmente não existo Eu sei que não mereço Mas sem vocês Eu simplesmente não existo Quero uma carona Nesse seu afeto Se quiser ser minha dona Eu serei discreto Padarei nossos segredos Como você quiser Serei seu homem Minha linda mulher Mas se quiser divulgar O nosso amor pro mundo inteiro Serei seu locutor E seu mensageiro Por rádio, internet e televisão Pra que todo mundo saiba Da nossa louca paixão Amar ao viver A qualidade que você vê Divulgarei nosso amor Em praças e versos Em todo o universo Te amar sem medo Divulgarei o nosso amor Pra todos saberem E deixar de esconder Esse nosso segredo Aô, chora Aô, chora Se quiser ser minha dona Se quiser ser minha dona Eu serei discreto Guardarei nossos segredos Como você quiser Serei seu homem Minha linda mulher Minha linda mulher Minha linda mulher Mas se quiser divulgar O nosso amor pro mundo inteiro, serei seu locutor, seu mensageiro, por rádio ou internet, de televisão, pra que todo mundo saiba da nossa louca paixão. Divulgarei o nosso amor em plazas e versos, em todo o universo, de amar sem medo. Divulgarei o nosso amor pra todos saberem, e deixar esconder esse nosso segredo. Divulgarei o nosso amor em plazas e versos, em todo o universo, de amar sem medo. Divulgarei o nosso amor pra todos saberem, e deixar esconder esse nosso segredo. Amaral TV, a qualidade que você vê. Vamos aplaudir! Minha dona! Gilvan Neto, rapaz, eu tenho que te dar os parabéns. Você, como sempre, compondo músicas lindíssimas. Obrigado. E eu, pra falar a verdade, ainda vou gravar alguma coisa tua. Só que essa aqui, sabe quem é? De quem? Essa de Orlando Bibiani e Paulo Nascimento. Ô, duas feras! Minha dona! Duas feras, duas feras. Paulo Nascimento é meu amigo demais, e o Bibiano, então, meu, dispensa comentário, né? Bibiano é gente finíssima. Demais, demais. Alá, isso é o cara, assina a gente aqui, ó. Nosso abraço, nosso carinho, nosso abraço, então, que tá acompanhando o programa. Vou sintonizar na Amaral TV, agora, isso era quatro horas. Olha que maravilha, hein? Isso é fã, hein? Maravilha, e hoje, por sorte, a gente começou o programa, recomeçamos o programa novamente, né? Por que que aconteceu? Deu uma queda de energia aqui no bairro que ficou tudo escuro. Acabou com tudo aí, o que que aconteceu? No fim das contas, no fim das contas, a gente acabou ficando sem energia. Ainda bem que tem os geradores aí, segurou um pouquinho, mas a gente perdeu a audiência. Agora, o pessoal acho que voltou a acessar novamente, né? Porque deu uma caída. Tomara a Deus, né? Tomara, né? Gilvaneto, telefone de contato? É 11 São Paulo 9 8790 6542. Maravilha. Então vai lá no canal Gilvaneto, né? Também tá lá na internet? Tá na internet, liga pro Tupan. Liga pra mim, telefone 11 São Paulo 9 8729 4063. 11 9 8729 4063. Você liga pra mim e fala comigo, Hugo Tupan, o cigano, e leva Gilvaneto pra fazer esse super show na sua cidade. Hugo Tupan, obrigado. Meu irmão, eu que agradeço. Um abraço. Agora, eu vou trazer aqui agora, gente, é lá da cidade, é de Goiânia, né? Olha, é de Goiânia essa fera aqui. Olha, essa fera aqui é de Goiânia. Tá aqui, ó. Tá aqui, vai cantar pra gente aqui. Disco novo. Aqui, Saulo Reis vai cantar pra gente o melhor da música sertaneja. Gente, olha. Espetáculo, ó. A primeira vez o nosso só no vinil na TV, tá aqui. A primeira vez, discão aí. Ô, coisa boa. Aê, produção. A produção agora tá ficando evoluída aí, ó. Bom demais. Vamos trazer pra cantar bonito o nosso programa, ele. Vem pra cá. Saulo Reis. Pode aplaudir. E aí, rapaz, primeira vez no nosso programa. Que alegria, hein? Como é que você tá? Tudo bem? Opa. Estou bem, graças a Deus. Tudo bem? Primeira vez com a gente aqui. Primeira vez. E é um prazer imenso estar aqui com você. Ô, maravilha. Vamos cantar bonito, então? Vamos fazer o que nós gostamos, né, Vero? Ô, vamos lá. Saulo Reis, o nosso Saulo Vinil na TV. Vamos lá. Sucesso. Sucesso. Conta com o Saulo Reis. Yeah. Volta, traz a felicidade que você levou, vem matar a saudade que você deixou, comigo, comigo. Olha, estou esperando você me ligar, pra dizer que me ama e que vai voltar, quer ficar comigo, comigo, comigo. Pra ter, você comigo, faço tudo o que quiser. Corro até perigo por você, mulher. Vou te fazer feliz quando você ir cria. Pra ter, você comigo, eu faço tudo o que quiser. Corro até perigo. Você comigo canta, faço poesias Fazendo amor a gente faz mil fantasias Pode ser de noite, pode ser de dia Você comigo busca a chuva que passou Trava a folha seca que o vento levou E me escreva o texto pra você, amor Olha, estou esperando você me ligar Pra dizer que ele ama e que vai voltar Pra ficar comigo, comigo, comigo Cantei você comigo, faço tudo o que quiser Corro até perigo por você, mulher Vou te fazer feliz quando você vier Cantei você comigo, faço um apurante de amor Escolou a montanha que ninguém escolou Mando milhões de flores pra você, amor Pra ter você comigo, canta, faço poesias Fazendo amor a gente faz mil fantasias Pode ser de noite, pode ser de dia Pra ter você comigo busca a chuva que passou Trava a folha seca que o vento levou E não escreva o texto pra você, amor Vamos lá, mais sucesso! Mais uma música legal, Saulo Reis! Vamos lá! A primeira vez que eu te vi Senti algo diferente dentro de mim Mas eu não soube entender Dentro de mim eu pude esconder E não contar pra você Mas o tempo passou E num aplicativo a gente se encontrou E tudo que um dia eu senti Naquela hora voltou Não sei se é amor Não sei se é paixão Paixão Não sei se é desejo Ou se é ilusão Não sei se é amor Não sei se é amor Não sei se é paixão Paixão Eu só sei que maltrata Esse meu coração É só novinhinho na TV Sucesso! Saulo Reis! A primeira vez que eu te vi Senti algo diferente dentro de mim Mas eu não soube entender Dentro de mim eu pude esconder E não contar pra você Mas o tempo passou E num aplicativo a gente se encontrou E tudo que um dia eu senti Naquela hora voltou Não sei se é amor Não sei se é amor Não sei se é paixão Paixão Não sei se é desejo Ou se é ilusão Não sei se é amor Não sei se é paixão Paixão Eu só sei que maltrata Esse meu coração É a Sucesso! É a Sucesso! Saulo Reis! Deixa eu ir lá bater um papo com ele Rapidinho Bater um papo com ele Rapaz! Grande Saulo Reis Rapaz! Saulo Reis Rapaz! Bacana esse trabalho É o primeiro, segundo, terceiro? Esse é do primeiro trabalho Do primeiro trabalho? Do primeiro Bacana! Você gostou? Rapaz! Espetacular! Se você gostou A pátria toda está gostando Eu tenho certeza Opa! Coisa boa! Gente, olha Modão, modão Para o cara pegar e falar Vamos tomar uma Disco no capricho Gostei! Eu sou do Goiás Aí eu só vou corrigir Que eu sou do Montevideo Do Norte Goiás Quero mandar um abraço Para lá Para todos vocês Opa! O povo vão lá Te assiste Opa! Meu carinho especial A galera de Goiás Coisa boa! Especial demais! Fico feliz demais! Quando ficaram sabendo Que eu vim a cantar aqui Falou Nossa, eu quero assistir De camarote Oh, coisa boa! Nosso carinho especial De povo maravilhoso E agora Eu quero que você traga A sua amiga Para cantar a música Com a gente Como é que é o nome dela? É a nossa querida Marrira Você conhece o Marri? Eu já vi Ela já esteve aqui Produção Já? Já esteve Várias vezes Maravilha Compositora também Compositora Maravilha Também Então vamos trazer Para cantar então Vamos lá Marri, vem para cá Vem para cá Pode aplaudir Pode aplaudir Pega o microfone aqui O microfone com a produção Isso Vem para cá Agora eu quero ouvir vocês Como é que você está? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus Maravilha Prazer em receber você No nosso programa Prazer é todo meu Principalmente de cantar Com o Príncipe do Brasil Opa, vamos lá Vamos cantar Agora eu quero ouvir Vamos lá Sucesso Vamos lá É só no Vinil na TV Pra que fingir que me esquecer Se na verdade você e eu Temos uma chance pra recomeçar Mano, cara de pau Chega pra lá Eu não vou mais acreditar Nesse teu jogo de me amar Amor, decida uma chance pra nós dois Não vamos deixar isso pra depois Coração não aguenta Eu te falei Não foi falta de avisar Se quer mesmo me conquistar Vai ter que me revoquistar Eu sei Que magoei Que magoei o seu coração Voltei aqui pra te pedir perdão Perdoa o meu coração A saudade me machuca Entenda o meu jeito de te amar Eu não sei mais viver sem o teu olhar Eu vou tentar Amor, eu te amo Eu também Amor, eu te amo Amor, eu te amo Eu também Amor, eu te amo Amor, eu te amo Amaral TV Amaral TV A qualidade que você vê Vamos aplaudir É sucesso Rapaz, tem que dar os parabéns pra você Que espetáculo de música Deixa eu entrar aqui no meio de vocês Eu vou ficar aqui Vocês vêm pra cá Vem pra cá Vem pra cá, menina Vem pra cá Eu tenho que dar os parabéns pra vocês Trabalho espetacular Adorei demais Adorei demais Ah, você gostou? Rapaz Pelo amor de Deus Agora você imagina Saulo Reis Que ela perdeu Ah, vendo só que negócio bom Ah, coisa boa Telefone de contato Pra quem quiser levar o show de vocês M2, que é Goiás, né, Vero? Certo Agora tem esse negócio de novo Primeiro, né, o 9 É verdade 81161890 Maravilha E você leva Você leva essa fera aqui, ó Saulo Reis Pra fazer super show E a participação da nossa amiga Marie É isso aí? Ok Muito obrigada Eu que agradeço Obrigado Obrigado Fico feliz pela presença de vocês no programa E volte mais vezes, viu? Nós possamos voltar de novo Quando quiser Sério? Quando quiser O programa é nosso Nós voltamos ou não voltamos? Com certeza Com a permissão divina Estamos aqui Então vamos voltar mais vezes Valeu Obrigado Sucesso pra vocês Obrigado de coração Sucesso pra vocês E parabéns pelo trabalho, viu? Que tá bom demais Vamos aplaudir Coisa boa Boa Gente A verdadeira música sertaneja Coisa boa demais Olha gente Espetáculo 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 E eu vou trazer mais gente bonita pra cantar no nosso programa Produção Quem é que vem agora? Produção Eu tô meio perdido aqui Produção Vê pra mim quem é Produção Isso Ô Dalberto Vem cá Dalberto Enquanto a produção Vem cá rapidinho pra nós falar do futebol Não dá tempo Não dá tempo? Não dá tempo? Então não dá tempo Não dá tempo Então vamos chamar aqui pra cantar bonito no nosso programa Ele Essa fera da música brasileira Chama ele produção Chama ele produção Eu vou trazer agora ele Mais uma fera Nando Brasil Cadê Nando Brasil? Chega pra cá Nando Brasil Chama ele pra cantar pra gente Música bonita Sucesso Eu quando eu conheci ele na época ele tinha um outro nome A mulher do lado falou Coisa boa Manda um abraço a toda a galera maravilhosa da live Que tá acompanhando o nosso programa A galera maravilhosa da live acompanhando E eu vou trazer essa fera pra cantar bonito Vem pra cá Nando Brasil No nosso Salão Vinil na TV Bora aplaudir E aí meu garoto Boa noite meu amigo Boa noite Que prazer meu garoto Que prazer Prazer recebê-lo aqui no nosso programa E aí trabalho novo pra gente? É, tô lançando em primeira mão no seu programa hoje Ô coisa boa Galerinha de casa Olha aí ó Então novidade pra vocês hein Grande Nando Brasil Vamos cantar? Benção vovô Olá Nando Brasil No nosso Salão Vinil na TV Sucesso Música Você jamais vai entender O amor que eu lhe dei Talvez estranho para você Mas só eu sei o quanto amei No mundo triste De onde vim Nada disso tem valor Nele tudo se embrutece Mas o coração esquece Quando tem um grande amor Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Com amor seria fácil entender O meu jeito meio rude de querer Que pena tudo terminar Da maneira que acabou O teu amor não foi bastante Pra querer-me como eu sou Você um dia vai saber Que eu te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Com amor seria fácil entender O meu jeito meio rude de querer Que pena tudo terminar Que pena tudo terminar Da maneira que acabou O teu amor não foi bastante Pra querer-me como eu sou Você um dia vai saber Você um dia vai saber Que eu te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Pode aplaudir Nando Brasil mais uma É sucesso! Longe dos olhos e perto do meu coração Onde você estiver Com você estarei Não há distância pra minha imaginação Enquanto vida eu tiver De você eu serei As suas cartas eu leio e releio Porque elas me fazem pensar Que eu estou com você Quero, meu Deus, como eu quero Essa mulher comigo Como eu espero o momento De vê-la chegando Choro só de imaginar E peço a meu coração Aguente firme, não pare Não me deixe na mão Quero, meu Deus, como eu quero Abraçá-la de novo E nunca mais dos meus braços Deixá-la sair Sem preconceito ser seu Na mais bonita das noites Desbido assim como a lua Te amar e dormir Amar ao TV A qualidade que você vê As suas cartas eu leio e releio Porque Elas me fazem pensar Que eu estou com você Quero, meu Deus, como eu quero Essa mulher comigo Como eu espero o momento De vê-la chegando Choro só de imaginar E peço ao meu coração Aguente firme, não pare Não me deixe na mão Quero, meu Deus, como eu quero Abraçá-la de novo E nunca mais dos meus braços Deixá-la sair Sem preconceito ser seu Na mais bonita das noites Desbido assim como a lua Te amar e dormir Desbido assim como a lua Te amar e dormir Desbido assim como a lua Te amar e dormir Pode aplaudir, né? Amar ao TV A qualidade que você vê No vinil na TV Grande Nando Brasil Meu irmão, só tenho que te dar Os parabéns, cara Obrigado Eu estava ali nos bastidores Ouvindo, parabéns A roupagem que você colocou Nessas duas músicas Rapaz, eu... É uma releitura Feita pelo meu grande amigo E maestro De Carlos Grande De Carlos Grande maestro Nossa abraço pra ele Meu amigo Um amigo sensacional Um grande amigo Além de tudo Um grande músico Grande maestro Grande cantor Grande compositor Ele é fora de série É um cara que eu admiro muito Rapaz, tem que dar os parabéns Por mais esse trabalho Que já é de que volume? Já, Nando? Rapaz, eu nem sei Mas... Já gravou tanto disco Já perdeu as contas Não faço muita conta De quantos... Não faz Vai gravando e vai... Maravilha Mas tem que te dar os parabéns Vamos gravando Vamos... Inserindo num contexto nacional Mas... No Nordeste Quando a gente faz um show O pessoal grava Verdade Vira CD Você sabe como é que é, né? Sei, sei, sei Ainda levam aquele MD De repente um notebook Grava o show E faz um CD E espalha um monte de CD Lá e espalha pela... Verdade E agora é pendrive, né? Agora é pendrive Agora o negócio ficou mais moderno, né? Redes sociais e tal Verdade Plataforma digital Isso Verdade Inclusive eu tô já Me inserindo num contexto De plataformas Aí se Deus quiser Em breve estarão Em todas as plataformas A discografia do Nando Brasil As músicas novas do... Só as novas ou a discografia? Não, não As novas porque... As antigas eu sou meio ruimzinho aí Meio ruimzinho? É Que nada Maravilha Eu fico com vergonha de colocar as antigas Que eu não sabia cantar Não, mas tem coisa boa Telefone de contato Pra quem quiser levar o show São Paulo 962736466 Um abraço a todos os internautas Um abraço a todos os meus conterrâneos Os potiguares do Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte E, enfim, a todos os brasileiros Que nesse momento estão assistindo o seu programa Eu aproveitava e vou mandar abraço aqui Pro meu afilhado Que é grande amigo seu Que é o menino do pendrive de ouro Marcelo Odeon Ô, rapaz Grande amigo É o meu conterrâneo Eu conheci o Marcelo Ele tinha 6 anos de idade Olha aí, rapaz Ele é fãzaço do Célio Roberto É verdade Nós ouvíamos muito o Célio Roberto na casa dele E ele é fã de todas as músicas saudáveis e maravilhosas do meu Brasil Maravilha Vamos mandar um abraço pro papai Se eu não mandar ele vai ficar bravo Paisão, Célio Roberto Beijo no coração Também É isso aí Nando, obrigado meu irmão Obrigado querido Obrigado a todos Volte mais vezes ao nosso programa Que você é sempre bem-vindo meu irmão Vamos aplaudir Nando Brasil No nosso só no vinil na TV É sucesso Gente, falei que o programa hoje tava demais E quando eu falei que tava demais É porque tá demais Vamos trazer mais gente bonita pra cantar Eu vou trazer mais uma fera Pra poder a gente cantar bonito no nosso programa Eu vou trazer agora mais um grande ídolo Da nossa música brasileira Pra sacudir Pra mexer Pra balançar Mas quem é a produção? Vamos ver quem é a produção É ele É ele É ele É ele Ah, é ele Diretamente de Recife Vou trazer pra cantar pra vocês Essa fera que esteve comigo É um cara que eu admiro demais É um irmãozaço É um irmãozaço A partir do dia 20 A partir do dia 20 agora desse mês Eu vou estar com ele lá em Pernambuco E a gente vai estar fazendo alguns eventos por lá É Ele é da Terra Maravilhosa Que é a Veneza Brasileira Ô linda Alô linda Alô Pernambuco Tô chegando, viu Dia 20 de novembro O Hugo Tupan tá por aí Beijo no coração de vocês E aí pra cá Ele Carlos Júnior Bora aplaudir Fala Hugo Tupan Vamos cantar, meu irmão Vamos cantar esse pupurri gostoso Em homenagem a todos os artistas Esses artistas, o dono dessas músicas São maravilhosos É sucesso Grande pupurri Vamos lá Só no Vídeo da TV Lembro de você, meu bem Saudade bate forte no meu coração E sinto aquele beijo doce que eu te dei Foi muita emoção O baile no domingo, a festa Grande recordação no peito ainda resta E os apaixonados daquele lugar Curtiam que eu vou cantar A Índia fui em férias passear Tornar realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar E explicar o que me aconteceu O pito me flechou Sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor E lá deixei Obrigado, obrigadinho Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Não jogue amor ao léu Meu coração que não é de papel É só a guitarra pegar Um copo de vinho E deixe o resto quando a música tocar E num instante vou fazer Essa tristeza você esqueceu Triste fiquei Quando ela partiu Depois tudo mudou Infeliz eu sou Infeliz eu sou Lembro de você Lembro de você Meu bem Saudade bate forte no meu coração E sinto aquele beijo doce que eu te dei Curtindo essas canções Valeu Valeu Carlos Júnior canta mais uma Música Música do meu amigo Carlos Antônio Você mudou demais Não é a mesma Que eu conhecia Música Você está diferente Já não me beija mais Como antigamente Música Não acredito Que o nosso amor se acabou assim Eu louco por você, você por mim O nosso amor era uma loucura Nós dois amávamos Como se fossem dois apaixonados Agora cada um vai pro seu lado Termina o nosso caso de amor Vai ser difícil Acostumar a vida sem você E quando nos meus braços eu lhe procurar Talvez vai ser motivos pra chorar Música Você mudou demais Não é a mesma Que eu conhecia Você está diferente Já não me beija mais Como antigamente Música Não acredito Que o nosso amor se acabou assim Eu louco por você, você por mim O nosso amor era uma loucura Nós dois amávamos Como se fossem dois apaixonados Agora cada um vai pro seu lado Termina o nosso caso de amor Amor Vai ser difícil Acostumar a vida sem você E quando nos meus braços eu lhe procurar Talvez vai ser Talvez vai ser motivo Talvez vai ser motivos pra chorar Nós nos amávamos Como se fossem dois apaixonados Agora cada um Agora cada um vai pro seu lado Termina o nosso Termina o nosso caso de amor Vai ser Vai ser difícil Vai ser difícil Tá ligado o microfone aí Tá ligado o microfone Tá ligado Meu grande parceiro Carlos Júnior É que naquela época Quando ele gravou o primeiro trabalho Não era Carlos Júnior Era Luiz Carlos Júnior Primeiro LP Em 1995 Primeiro LP Naquela época Wanderlei deve ter até o LP Lá na coleção né Wanderlei Wanderlei tem muita coisa Não tem né Vai saber Acredito que tem Que lá tem muita coisa Lá tem muita coisa Meu irmão Feliz em receber você No programa mais uma vez Obrigado A galera pediu Falei não tem convidade Tem convidade de novo Muito obrigado a você Obrigado a vovô Amaral Amaral TV realmente Que está dando espaço a todos nós Um abraço meu amigo Braguinha Nando Brasil E outros artistas Que estão aqui Gilvan Neto Muitos artistas Que também eu não conheço o nome né Deixar aqui um abraço Meu amigo Carlos Antônio Obrigado pelo presente viu irmão Um abraço também Para Caju e Castanho Nosso carinho Nosso abraço Recife um abraço também Para todos os meus amigos Que me ajudam Diretamente e indiretamente O telefone para contato Telefone para contato Para quem quiser levar Carlos Júnior aqui em São Paulo Telefone 11 987 29 40 63 Fala comigo Olha lá até selfie Estão tirando nossa aqui lá nas câmeras Olha que bacana ó 11 987 29 40 63 E aqui em São Paulo E lá em Recife o telefone é 81 81 9 9 8517 5462 Falar com a minha secretária Cláudia Maravilha Um abraço Ramos Um abraço Sousa Um abraço João Guilherme Zeca Alexandre Enfim Enfim Acompanhando nosso carinho Vamos lá É sucesso Só na Avenida TV 1 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 15 15 Eu estou aqui E daqui não saio sem você Hoje eu sei o que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Hoje eu sei o que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda maldade E vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Que sem você Sou planta sem raiz Veja que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda maldade E vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei E vamos aplaudir a ele e Braguinha Diretamente de Fortaleza no nosso Ceará Vamos cantar mais Bora mais uma Vamos lá mais uma Chora Chora pai É sucesso Vem menina Vem menina Vem me fazer carinho Vem menina Que eu estou sozinho Vem menina Seu sorriso é lindo, é lindo como a poesia A noite tem a luz da lua e brilha como o sol do dia Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Menina, você é a rosa Mais bonita do jardim Você é tão perfumada Vem dar um cheirinho em mim Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho 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 Eu vou em março, agora em março novamente o Hugo Tupan vai estar por lá Vai fazer alguns shows lá no interior E também, sem contar que além da gente estar lá em março A gente vai estar lá na TV Diário e outros programas lá E a gente vai estar junto e vamos nos encontrar de novo para nós tomar mais uma Em nome de Jesus É isso aí Braguinha, obrigado Telefone de contato para quem quiser levar o show Gente, eu quero dizer a vocês de antemão Já está quase final de ano Desejo todos vocês Natal, Ano Novo Aleluia, só sucesso para todos nós O telefone de Braguinha 085 Fortaleza 98640 Que é meu zap 98640 6122 Esse é o telefone de Braguinha Em Fortaleza E aqui em São Paulo Que é esse cabaqui Quer levar ele? Liga para mim Telefone 11 11 São Paulo 987294063 11 987294063 É o telefone que mais toca em São Paulo Fala comigo e leva o Braguinha para qualquer parte do Brasil Meu irmão, obrigado Obrigado e eu E olha, em março, em março Carlos Antônio vai comigo para Fortaleza Esse cara é bom Eu vou levar o Carlos Antônio E vou levar o ídolo do Brasil Walter José Vai nós três Eita, vai tomar uma lá E não, rapaz Vai ser festa, vai ser festa Braguinha, meu irmão Deus te ilumine sempre, obrigado Obrigado Vamos aplaudir Fui Essa fera Obrigado Obrigado, tchau, tchau Diretamente de Fortaleza Agora eu quero convidar a galera Eu quero convidar toda a galera Vem todo mundo para cá Vem todo mundo para cá Chama todo mundo para cá Chama todo mundo para cá Vem cá, Carlos Júnior Vem todo mundo para cá Vem todo mundo para cá Vem todo mundo E agora eu vou encerrar o programa com chave de ouro Com uma fera cantando para a gente Vem todo mundo para cá Pode vir todo mundo Vem todo mundo para cá E eu vou chamar ele de novo Vem para cá, Carlos Antônio Opa Agora sim Vamos se reunir a galera Todo mundo aqui Vem todo mundo para cá Vem todo mundo para cá Que eu vou encerrar o programa agora com chave de ouro Essa fera cantando Hoje eu abri mão de cantar Para poder trazer ele para cá Vem para cá, vem para cá, Carlos Júnior Vem para cá, vem para cá Agora eu vou cantar Qual é a música? Agora você vai cantar a cena de novela Para não relembrar aquele tempo de quando eu tocava lá no rádio E eu agradecer a você de casa desde já Meu carinho mais que especial É como eu sempre digo Obrigado Deus Obrigado por mais um dia de vida Obrigado por meu amigo Obrigado por meu irmão Obrigado Senhor Por mais uma vez me permitir de ver a luz do sol Senhor abençoai cada convidado que esteve neste programa nesta noite E quero pedir também Senhor Para livrar do mal A equipe total de todas as emissoras Beijo no coração de todos Mandar um abraço para o meu irmão Denis Que está acompanhando o programa E a toda a galera Carlos Antônio Conta para a gente Valeu meu irmão Obrigado Amaral TV A qualidade que você vê Não sei o que faço pra ganhar o teu carinho Se for preciso aprendo até falar inglês Cheguei a pensar que era minha cinderela E tudo acaba estou sozinho outra vez Meu amor Você vai ficar com ela Que era mentira o teu ciúme A tua baixaria Aquela cena de novela Você vai ficar comigo ou vai ficar com ela? Não dava Não dava Não dava Acabamos o amor No nosso solo Vinha o galerinha Até a semana que vem Não dava Não dava Não dava Não dava Meu amor, por que você ao menos não me avisou Do amor que existia, não há mais nada, se acabou Que era mentir o teu ciúme, a tua baixaria Aquela cena de novela Você vai ficar comigo, ou vai ficar com ela? Que era mentir o teu ciúme, a tua baixaria Aquela cena de novela Você vai ficar comigo, ou vai ficar com ela? Não dava, não dava, não dava, não Não dava, não dava, não dava, não dava, não Não dava, não dava, não dava mais Não dava, não dava, não dava mais Não dava, não dava mais Tchau, gente! Até semana que vem!